Esse é o selo que promete atendimento preço e qualidade Sektron a última semana pra você daquele precinho que eles conseguiram aí a parceria com o importador, né? Eles baixaram o preço do processador? Exatamente, então você tem que vir rápido que a última semana não tem outra chance. E toda a configuração aqui pra você no preço de promoção em até 1 e mais 18. Esse aqui é um Pentium de 100 MHz com 16 MB de memória. HD de 1.2 com kit multimídia de 8 velocidades, mouse, teclado, gabinete. Saindo a 1.845 ou 1 mais 18 de 153,90. 1 e mais 18 de 153,90 na promoção dessa semana aqui na Sektron. Mudando agora pra um Pentium de 133 MHz. 16 MB HD de 1.2 com kit multimídia de 8 velocidades também, mouse, teclado, gabinete. E ganha essa mesinha aqui ao lado. Essa mesa ao lado vai de brinde, gente. Preço de promoção? 1.959 ou 1 mais 18 de 1.635,45. Olha só que preço, hein? Dá pra você se programar e comprar até o micro pro filhão. Ele tá pedindo? Vale a pena. Aqui você tem um pacote especial. É um Pentium de 166 MHz com 16 MB. HD de 1.6. Ganha mesinha estabilizador com fax modem 33,600 US Robóticos. 2,699 ou 1 mais 18 de 225 e 15. 1 mais 18 de 225 e 15. Olha o que vai por dentro do seu micro. É muito importante. Placa açoio, processador Intel. Aqui você sabe, aqui você tem a garantia da Sectron, tá? E com o selo APQS, certificado de garantia de quanto tempo? Dois anos. Dois anos. Vem, aproveite. A promoção vai até sábado. Segunda, sexta das 8h30, 18h. Sábado das 8h30, 17h. E domingo das 10h às 15h. Avenida Rio Branco, 725 no centro. Telefone, Nil. 220-6233, estacionamento ao lado. Sectron. E domingo das 11h30, 18h30, 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 18